Eu vim aqui pra te dizer, preciso de você, sei que ainda existe amor Eu sou o seu amor antigo, aquele amante a mim, que você abandonou Com você, tudo é festa, tudo é paz, seu amor dá prazer e satisfaz, satisfaz Deixa esse medo e vem me amar, assim a nossa hora vai passar, só terá lugar de solidão Vem, mando me tirar da incerteza, a saudade está acesa, está morrendo o coração Deixa esse medo e vem me amar, assim a nossa hora vai passar, só terá lugar de solidão Vem, mando me tirar da incerteza, a saudade está acesa, está morrendo o coração Quando sei... Quando sei... Uai, seu app de vídeos curtos